Eu queria preservar essa relação mais tradicional do teatro por achar que aquela dramaturgia me pedia isso, no sentido de ampliar com os paradigmas da dramaturgia, da produção de imagem, da convivência desses elementos num campo sensível, a gente pode ampliar um espaço, expandir, criar muitos mundos dentro daquele mundo. Não existe uma sociedade, um país sem arte, sem os artistas, não existe isso, tem que ter. O Krum está confinado a uma espécie de opacidade, de incapacidade de reação cumprida. E com o cansaço virá o descanso. Nós não vamos ter forças para comemorar, nem gritar, protestar ou sofrer. Uma calma vai tomar conta de nós. Nós vamos ficar calmos. Calmos. Porque senão a gente vai ficar que nem o Krum que foi fazer uma viagem e voltou sem nada. Era como se eu não tivesse ido. Colocamos em ti a nossa esperança. E em você também, projecionista, sentado aí sobre nossas cabeças, que por alguns trocados nos dá duas horas de uma vida de verdade, que iluminarão o vazio das nossas vidas de mentira. O sonho que ele projeta é pequeno. A gente mostra personagens em situações de fracasso, não para fazer apologia do fracasso. O sonho que ele projeta é pequeno. Você acha que a arte é movimento? Acho. Total. Tem que ser. A gente tem que trabalhar. A gente tem que descobrir coisas. A gente tem que... Eu sempre achei que os artistas vão na frente puxando. Os artistas que têm uma consciência, que querem isso. Eles vão iluminando, andando e puxando as pessoas e mostrando o caminho. Com certeza. A gente tem que se mover. Até para ensinar todo mundo a se mover. A pior coisa é você ficar, sabe, paralisado. Vamos? Por isso que eu acho... É terrível o que está acontecendo. É terrível. Mas a gente tem que estar forte para continuar. Está andando. A gente não pode parar. Eu não posso parar. Ninguém pode parar. Só vai sobreviver se a gente mover e se mover. O nosso presente agora, o que a gente está vivendo, vai ser o nosso futuro. Vai ser parte do nosso futuro. É a nossa história, da humanidade minha, sua, que a gente está passando no mundo e no Brasil. A gente nunca pensou que ia passar por uma pandemia, que ia acontecer isso. Que a arte, que toda a arte, a maioria, tanto o teatro como a dança, é tudo aglomeração, pessoas. E não pôde acontecer isso. Mas não morreu. Não está. Só está... A gente está assim, né? E descobrindo outras maneiras. E conhecendo outras coisas. E que depois vai voltar, eu acho, lindamente. Eu acho que vai voltar melhor do que estava. As pessoas estão sentindo falta. As pessoas... E não existe uma sociedade sem arte. 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 Amém.